Em noite linda, o céu estrelado, a lua branca clareia ao chão. Na quietude de um quartinho, chora baixinho um violão. Triste e lamento de uma saudade, felicidade procura em vão. Quem eu amava sinceramente, pagou carinho com a ingratidão. Enxergo a vida por outro lado, não tem firmeza meu pensamento. Minha alegria se foi pra longe, como as estrelas no firmamento. Sem teu amor, vivo sozinho, como um barquinho jogado ao vento. Desiludido, sigo remando no mar tenoso do sofrimento. Mundo enganoso, sorte tirana, triste destino é este meu. Que mal te vi, meu grande amor, que tão depressa me esqueceu. Sou como as flores, beirando a estrada, que a madrugada empalheceu. Por este mundo vivo vagando, um protestino que Deus me deu. Mundo enganoso, sorte tirana, triste destino é este meu. Que mal te vi, meu grande amor, que tão depressa me esqueceu. Que mal te vi, meu grande amor, que tão depressa me esqueceu. Que mal te vi, meu grande amor, que tão depressa me esqueceu. E aí Que mal te vi, seuCarlos, que tão depressa me esqueceuと思います não?